Sejam bem-vindos ao canal Você na Feira e hoje a gente tem um achado. Já deixa o teu like aí porque aqui são camisas a partir de quanto, Jaqueline? Sete reais. Sete reais. Isso daqui pro cara que tem loja de vinte ele vai fazer a festa, né? Vai ser. Camisas a partir de sete reais e a Jaqueline vai mostrar um pouco pra gente do que a Jaqueline Moda tem a oferecer, né? Então vamos lá, né? Vamos. Vamos começar por onde? Vamos começar pela Argentina. Tem de time? Tem. Espera aí, deixa eu colocar isso aqui num cantinho. O enquadramento tá bom aqui? Tá, né? Então vamos lá, pelas de time, né? São de sete reais. Sete reais camisa de time, olha aqui do Flamengo. Flamengo, olha aqui, coisa linda do Palmeiras, mano. Sete reais. Qual o material da camisa? São caixarrel. Caxarrel por sete reais. Rapaz, fazia tempo que eu tinha visto camisa com essa qualidade desse preço. Parabéns, viu? Vamos lá, continua aí pra gente. Tem com refletivo. Refletivo, olha aí, ó. Do M ao GG. Do M? E tem opção de tamanho também, é? Tem, sim. Do M ao GG. Isso. Essa daqui é o quê? Uma G, né? Poxa, tamanho bom, viu? Vamos lá. Tem ela com estampa. Com estampa, ó. Olha a qualidade aqui. Isso é o quê? Viés, é? É, sim. Viés, olha. Bem costurado, bem feita. E aqui você tá comprando direto da fábrica. Por isso é desse preço, né, Jaqueline? Isso. Então vamos lá. Outra com estampa. Aqui, ó. Essa daqui é uma estampa 3D, é? É, ó. Coisa bem, bem chique aqui, ó. Vamos lá. A manga longa. A manga longa. A manga longa tá de quanto? Essas daqui todas é 7. Isso. Então vamos botar aqui no cantinho. Vamos pra, pras próximas aqui. Manga longa. De 9. De 9 essa daqui. Com lateral de outra cor. Show, viu? É do mesmo material, caixa real. Isso, todas elas. Com opção de tamanho também, até o GG. Isso. Olha aí, gente. 9 reais, hein? Isso. Meu Deus do céu. Na feira, acho que uma camisa dessa é de 15 pra lá, né? Rapaz. Aqui é o achado, viu? Ela com estampa. Aqui com estampa, ó. Do M ao GG. Todas multimarcas, né? Isso? Isso. Olha o tamanho dessa camisa. Essa é a G, né? Tem maior ainda do que essa, é? Tem, GG. Tá show, viu? Vamos lá. Aí tem ela com refletivo. Refletivo é isso daqui. Isso. Do M ao GG. Do M ao GG também. E são várias cores, né? É. 10 cores. 10 cores. Cada camisa, cada modelo de camisa tem 10 cores. E 3 tamanhos. Do M ao GG. Isso. Rapaz. Então vamos lá. Vamos continuar aí. A manga curta. Vamos ver. Do M ao GG. Manga curta do M ao GG. Com estampa. E o valor da curta, da manga curta? 8 reais. 8 reais. A partir de 20 peças. Rapaz, é uma camisa boa, viu? Essa daqui é o quê? M? Desse tamanho, uma M? Rapaz. Eu vou... Meu cachê vai ficar todo em camisa. Vamos lá. A ela com refletivo. A ela com refletivo. Do M ao GG. Hum. Perfeito. Perfeito. Toda bem costuradinha. Camisa. O cara vai botar isso aí em loja de 20, meu filho. A ela de duas cores. Com bordado. Tô vendo. Lembrando que é 8 reais, né? É. Essas são de 8. Todas de 8. Manga curta. Meu filho. Tá de graça. Com refletivo. Olha essa daqui como tá bonita. Essa verde, ó. Da puma, né? Perfeita. Todas elas em 10 cores. Todas em 10 cores. O próximo vídeo eu vou começar com vestir uma dessa. Pra ficar mais interativo. E eu gostei dessa. Essa daqui tá bonita demais, hein? E essa é a M? É a M. Tamanho grande, viu? Elas são grandes. Show. Já vou deixar essa separada. Começar um outro vídeo com ela. E essa é a... Eu gostei dessa agora. De duas cores. Manga curta. De duas cores. De 10 cores também. Também tem 10 cores. É. Tá show, viu? Show de bola. Mas a marca ainda tem mais, né? Você tinha mostrado ali. Tem short também, né? Tem, sim. Então vamos ver o short. Aqui, meu filho, é o fornecedor completo. Você não dá pra montar uma loja só com tua mercadoria. Short feminino. Do P ao GG. Do tecido metalacê. Metalacê. Isso. O pessoal chama como? Você falou 3D, é? 3D. Olha aí, gente. 3D. Agora esse short... Quanto é esse short? 10 reais. 10 reais. Então quer dizer que a mercadoria mais cara é esse short, né? É. E é 10 reais esse short. De graça, viu? Do tamanho M... Do P ao GG. Do P ao GG. Olha aí, gente. Que perfeição esse short. Olha aí o bordado. E 10 cores também. 10 cores também. É. Rapaz, esse é um achado. Mas vem cá. E faz envio? Fazemos sim. Como funciona o envio da marca? Por transportadora e excursão. Por transportadora e excursão. Então deixa eu ver aqui a duração do vídeo. A partir de 20 peças. Já tá uma duração boa. 5 minutos e pouco. Aí vamos fazer aqui a finalização. E como você pode ver, a marca é fabricante. O pessoal aqui tudo é uma fábrica familiar. Não é isso? O pessoal trabalha. Todo mundo aqui. Todo mundo de confiança. E se você se interessou pela mercadoria, é só você clicar no link desse vídeo que vai para o... Eu vou colocar o seu WhatsApp, né? Pode ser? Pode ser. Vai direto para o WhatsApp da Jaqueline para você garantir esse preço que realmente é um preço incrível. Preço de fábrica. Ideal para a loja de 20. Então já deixa o teu like e já comenta aí também. E aqui eu já... Eu já mobilizei aqui os funcionários para filmar, né? Que hoje eu tô sozinho. Então eu tirei o pessoal da produção para filmar esse vídeo. Mas é assim mesmo. E aqui, como você pode ver, é direto de fábrica mesmo. Então já clica no link da descrição que vai direto para o WhatsApp da Jaqueline porque um preço desse você não pode perder, minha amiga. São camisas a partir de R$7. Um short desse por apenas R$10, minha filha. Você tem que aproveitar e logo. Então é isso aí. Até o próximo vídeo e tchau.